Vamos a treta e reta da pedra, a desse nome vendido, caber no céu tem três mesas, e a delas cabe no fim, para louvar a nossa mãe, todo o bem que vem, se diz do Pai ser tão grande, todo o bem que lhe era do pé, uma palavra tão pequena, que é menor que o céu, menor que o Deus. Muito bem!